Então, pessoal, já tento aqui em cima, mas ainda vou fazer por dentro, e aqui já está terminando, mas também vou fazer embaixo, só que acabou, então vou ter que fazer mais tirinhas, cortar mais tirinhas. Agora, a gente vai forrar por dentro, tá? Assim. Aqui, ó, vou dar um pingo aqui, ó, e botar aqui, não sei se vai dar certo, mas... O que gasta um pouco mais, né, é a cola quente. E se você fizer com a cola branca, vai, não vai gastar tanto, né? Vai gastar menos. Então, se você achar que é muito caro, ou é difícil encontrar, não sei aonde você mora, então, você faça com a cola branca, utilizando um pincelzinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daí você vai fazer da mesma forma que foi feito, vai fazer todo até terminar. Vamos lá. Vamos lá.